Bom dia! Você quer aprender a fazer esse bolo? É um bolo bem simples, tá? Que eu faço, eu bato na mão, não tem segredo nenhum. O que você vai fazer? Eu vou passar a receita da forma que eu faço, tá? Coloca três ovos na tigela. Dá uma batidinha. Coloca o suco de duas laranjas grandes. Pode colocar duas ou três. Põe junto com os ovos. Bate ela. Já pega com uma faquinha, você tira algumas casquinhas da laranja, da casca da laranja, que ela é bem fininha, a verdinha ou a amarelinha. Eu ralei um pouco e um pouco eu tirei a casquinha, porque é complicado, né? Mas eu fiz assim. Aí, mexeu ali. Aí, eu peguei, coloquei umas gotinhas de baunilha. É a gosto. Você vai colocando a gosto. Deu uma mexida boa, bati ali. Aí, coloquei o açúcar. O açúcar, só de olhar, você sabe mais ou menos. Deu em torno de uma xícara de açúcar. Coloquei açúcar normal, cristal mesmo. Né? Mexe, mexe, mexe. Enquanto isso, eu já tinha ligado o forno, tá? Coloquei o forno em 200 graus. Peguei a forminha que eu ia usar, tá? Coloquei uma colher bem cheia de manteiga. Mas foi manteiga de verdade. Não é margarina, é manteiga. Aí, eu coloquei dentro da forma e coloquei lá pra derreter. Porque o forno já estava esquentando. E fui, coloquei o açúcar, continuei batendo ali. Deu uma mexida muito boa. Aí, coloquei o trigo. Mexi, mexi, mexi. Aí, eu fui ver o que mais que eu tinha no meu armário. Coloquei farinha de aveia. E olha, gente. Sem medidas, tá? O que você tem que ter em mente? Ao final, não pode ficar duro, mas não pode ficar muito mole. Você vai colocando. Coloquei chia também. Coloquei erva doce, tá? Aí, já tinha derretido a manteiga. Eu tirei do forno. Coloquei, despejei isso tudo. Continuei mexendo. Tava quente a manteiga? Tava, mas não tem problema. Tá? Mexi tudo ali. Tá? Bem mexidinho. Coloquei uma colher de pó royal. Uma colher bem cheia de pó royal. Mexi, mexi, mexi. Pode mexer. Dizem que não pode mexer o pó royal. Eu sempre mexi bem, porque eu não gosto daqueles grumos. Tá? E outra coisa. Não peneirei nada. Só coloquei ali e fui mexendo. Tá? Ficou bonito? Ficou bem cremoso? Tá? Ficou bem aerado por causa do pó royal. Beleza? Simplesmente, a forma que eu derreti a manteiga já estava untada. Certo? Eu simplesmente despejei na forma. Coloquei no forninho para assar. Tá? Coloquei em 200 graus. Enquanto estava assando, eu fui fazendo as minhas coisas. De vez em quando dou uma olhadinha. Tá? A hora que eu vi que estava bonito, já tinha crescido, já tinha assado. Simples. Desliguei o forno e deixei esfriar para comer no outro dia. E hoje está perfeito isso aqui, viu? Não é por falar, não. Então, eu prefiro muito mais entender uma receita. Olha como ela funciona. Tá? Para fazer bolo, leva trigo, ovos, líquido. Pode ser leite ou pode ser um caldo de laranja ou de abacaxi, o que quiser. Né? Leva o pó royal e leva manteiga. São esses ingredientes básicos do bolo. Aí você vai fazer a medida de acordo com o que você está vendo. Tá? Não tem segredo fazer bolo. Essa história de seguir receitinha é complicada. Por quê? Quando a gente está explicando como foi feito, geralmente a pessoa esquece algum ingrediente e não coloca. Aí a gente pensa, nossa, mas não ensinou direito. Não, é porque essas receitinhas que a gente vê por aí geralmente não dá certo porque a pessoa usou uma medida que não é a medida sua. Então, se você, através da visão, você olha ali, tá? Na textura correta de um bolo que todo mundo sabe que é aquele caldo bem grosso, mais airado, mais leve, você sabe que vai dar certo. Não é verdade? Então, faça um bolo muito gostoso aí com bastante ingredientes naturais, tá? E um ótimo dia pra você. Eu sou Cássia, sou terapeuta no Espaço Gachô. Se quiser vir bater um papo, se quiser fazer uma terapia, me liga. 998-433-3699. Ou melhor, não me liga. Me adiciona no teu WhatsApp e manda mensagem. Porque geralmente, quando é pessoa desconhecida, eu não atendo o telefone. Porque eu tenho pavor, tá? Do marketing ou de pessoas buscando outra coisa que não seja uma terapia ou uma amizade legal. Um beijo. Fica com Deus.